E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do CFET RJ do ano de 2017 que fala pra gente o seguinte No terceiro momento é importante destacar que sendo a força de atrito com ar muito pequena, não há nenhuma força na direção horizontal atuando sobre ele Este fato tem uma importante consequência sobre o movimento do atleta Durante a fase de voo, o centro de gravidade do atleta se move com velocidade horizontal constante Isto é uma consequência direta de qual lei de movimento enunciada no século XVII Provavelmente quando você estiver fazendo essa questão você não vai lembrar quais são os anos de cada lei Até porque geralmente ninguém grava isso Mas vamos analisar a opção por opção pra ir eliminando as coisas A primeira opção que a gente pode eliminar é a relatividade, é a teoria da relatividade, ok? Não é uma lei Ela foi enunciada no século XX por Einstein Então ela já tá fora só pelo fato dela não ser do século XVII, beleza? A gravitação universal, ela foi escrita por Newton Só que ela fala de atração entre corpos Ela justifica o motivo pelos corpos caírem e tudo mais Mas ela não justifica o fato do corpo se mover com velocidade constante, ok? Então também não é uma opção boa pra gente marcar aqui A ação e reação também é descrita por Newton E fala o seguinte, pra todo corpo, pra toda ação Existe uma reação E essa ação e reação elas tem a mesma intensidade Mesma direção, só que em sentidos opostos A ação e a reação atuam em corpos diferentes, ok? Ela não justifica o motivo da velocidade ser horizontal constante, ok? Ela não justifica esse fato descrito no enunciado Então ela também está fora A melhor opção aqui vai ser a letra A Que é a lei da inércia Que fala que todo corpo que tá em movimento Tende a permanecer em movimento E todo corpo que tá em repouso Tende a permanecer em repouso Só que todo corpo que tá em movimento Tende a permanecer em movimento Com a mesma velocidade em linha reta E isso na ausência de forças resultantes Atuando ali naquele movimento Como não tem, quando o atleta, né? Ele tá realizando um salto E aí, nesse momento, não tem nenhuma força Atuando na horizontal A velocidade dele vai ser constante, ok? É claro que a velocidade na direção vertical Vai mudar a sua intensidade Porque existe uma força peso Mas ele não quer saber disso Então, a melhor opção vai ser a letra A Eu vou ficando por aqui Desejo uma ótima semana Bons estudos E até a próxima Tchau, tchau! Tchau! Tchau!